Para combater a insegurança, a universidade está reforçando a vigilância. O número de câmeras também vai ser ampliado, como mostra Daniel Lustosa. Alice e Brenda são estudantes do curso de gestão pública da UFPB. Com os relatos de assaltos, elas confessam que ficam assustadas durante as aulas. A gente vem com receio para a aula, com medo. É triste, né? No meio da universidade, que era para ser um meio seguro para a gente estudar, a gente não tem isso. Para elas, deveria existir um controle maior da entrada de pessoas e isso daria mais tranquilidade dentro do campus. Os casos têm preocupado todo o campus da Universidade Federal da Paraíba, mas estão concentrados especificamente aqui nesse centro. A instalação de câmeras não inibiu as ações criminosas e, por isso, uma nova medida deverá ser implementada. Isso pode até restringir todo o acesso a essa área. A gente não vive isolado, as pessoas que estão aqui, elas vêm lá de fora e, automaticamente, a gente tem todo tipo de pessoas que adentram a nossa universidade. O diretor destaca ainda que o número de câmeras está sendo dobrado. São 58 câmeras, que vai dar uma visibilidade muito boa, com a gravação de todas essas câmeras. Qualquer fato que aconteça aqui no centro, a partir de agora, ele vai ser identificado facilmente, porque nós temos câmeras por todos os lados do nosso centro. Mesmo com as medidas já adotadas, o diretor do Centro de Ciências Sociais Aplicadas admite que os casos têm afetado as aulas. Na sala de aula, aqui, na diretoria, nas chefias do departamento, nas coordenações de cursos, é uma tônica geral. Medo, medo, sempre medo. Depois do intervalo, eleitores...